Presta atenção aqui neste caso que vem do Vale do Aço. A tentativa de ser aprovado no exame de direção para aprovação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, terminou na prisão de um homem de 35 anos. Presta atenção nessa história aqui. Tem o exame que a pessoa vai fazer lá? Aí reprovado, você tá chateado, né? Sai triste. Quando passa de primeira, sai numa vibração? Mas não interessa se tá de primeira ou de segunda, o importante é passar, né? É, mas esse caso aqui foi registrado na cidade de Patinga. A Gisele vai contar o desfecho disso. Que situação foi essa aí, hein, Gisele? Pois é, Nico, que situação, hein? Olha só, este caso aconteceu durante a aplicação de exames de direção da categoria D. O candidato, ali de acordo com a Polícia Civil, o candidato teria percebido que não passaria nas provas após cometer falhas ali durante o exame que foi aplicado e teria dito o seguinte ali para o policial civil, examinador, né? Que se ele o ajudasse a passar, ele ajudaria o policial. Ele disse isso porque, segundo ele contou ali para o policial, ele já havia sido reprovado por quatro vezes. E aí o policial resolveu perguntar para ele de que forma que seria esta ajuda. E ele falou para o policial que estava falando de dinheiro. Nico, na mesma hora, o policial civil, que é também o examinador, deu voz de prisão para ele. Ele foi levado para a delegacia de polícia, onde ali foi ratificada a prisão dele pelo delegado e ele acabou sendo levado aí para o sistema prisional, onde aguarda agora pela justiça, pelas próximas medidas do Poder Judiciário. Nico? Se enrolou todo, né, Gisele? Ah, vai lá, faz o exame, estuda direitinho. Foi reprovado? Tenta de novo, dá uma respirada, tranquiliza o emocional, que muitas coisas desse exame é mais emocional, não é? A gente fica tremulo, né? É. Dirigir a pessoa já sabe, já aprende. Tanto que a autoescola marca e fala, pode fazer que você vai passar. O instrutor fala, você está bem, rapaz? Chega na hora, dá uma tremedeira na perna da embreagem, a perna esquerda, nossa Deus! Faz aí uma membrada nesse morro. Mas vai dar certo, agora não, tem aqui uma proposta. Ih! Ih! Enrolou todo. E aí toda vez que ele for lá agora mudar a categoria, meu Deus!